Olá, boa noite, malta. É só fazer aqui um pequeno vídeo desta faquinha. Não estava a contar em vender assim tão rápido a faca, mas já foi vendida, por isso estou a fazer o vídeo. Eu ia fazer um review, mas vou fazer aqui um pequeno vídeo só a mostrar a faca e a bainha. A faca, aqui está ela em carvalho, cabo em carvalho centenário, bastante antigo. Aqui um gume, um scan de vex, um scan ligeiramente convexo, aqui com o nosso logo, o nosso lobo aqui estampado, ácido. Um acabamento assim, acetinado. Uma lâmina aqui com quase 4 milímetros, uns 4,5 milímetros de espessura. Não é uma faca muito grande, é uma faca com sensivelmente 21,5 centímetros total, 10 centímetros de lâmina, 11 a 11,5 centímetros de cabo. Aqui está ela, muito confortável na pega. Peço desculpa que eu estou com as mãos, hoje estive a trabalhar e estou com as mãos um bocado sujas ainda, que é difícil de sair. E aqui está ela. Uma faca, ao estilo do Scraft, uma faca muito simples, com um design muito simples, muito funcional, nada de grandes desenhos, muito extravagantes. Aqui está a bainha, cozida à mão, aqui com dupla costura, com alças para uso na horizontal, estilo Scout, ao estilo modular. Dá para tirar a alça traseira e usar no estilo Scout, dá para destros e canhotos, basta inverter a alça de um lado para o outro. E neste momento dá para destros, mas dá para alternar e mudar para canhotos, se assim for o caso. Com a padroneira aqui atrás, adaptada na alça, que fica aqui escondidinha, aqui na traseira, que fica muito bem. E confere aqui um estilo bastante tradicional. E aqui está ela, malta. Uma faca que me deu bastante gozo também concluir e terminar. O cabo gostei bastante dos veios, da forma como ficam os veios do carvalho envelhecido. Aqui apenas passei num pano, numa boina, no esmeril, para lhe dar aqui um bocadinho mais de brilho, ok? A lâmina não muito espelhada, um tom acetinado. Não gosto muito mais do que isto e aqui está ela, ok? Espero que gostem, malta. Fica aqui. Esta semana vão sair mais alguns modelos que estou a concluir. Sejam atentos e aqui está esta faquinha ao estilo Bluescraft, mais tradicional e totalmente artesanal. Ok, malta. Espero que gostem.